Salve, salve rapaziada de AMC Aí a placa tá tortando pra esquerda, entendeu? Em homenagem ao meu mano Rogério do Queiro Tem um... Um macaco cego aqui também A homenagem a qualquer macaco cego É isso aí rapaziada É o seguinte, são o som da banca Invencível Tá o da Paz, o Kali e o Pereira Produção Azimuth E eu vou ver Tcharam Tcharam pisado Levanto o bem pra atumir Sabe o que isso vai perceber Cheguei na toca com fome e gripe E eu adianto me segurar Levanto o bem pra atumir Sabe o que isso vai perceber Cheguei na toca com fome e gripe E eu adianto me segurar Não me segurar Eu sou diamante direto da lama Espanjando o brilho que eles tentaram buscar Fui super contestado tipo para que roupa-me seja Eu faço chuva e grana esses lá que pira Ei Eu sou diamante direto da lama Espanjando o brilho que eles tentaram buscar Fui super contestado tipo para que roupa-me seja Eu faço chuva e grana esses lá que pira Foga na face, judo na blaze Meu lado negra, bem tarde e feita Ananana, fumando base Metendo bala no Johnny Blaze Eu tenho droga com arsenal e 10 contá-la Bora Eu não aceito mais real, só pagamento em dólar O pai arrogante quando fala Azimut que torce essa carga o negócio não para e não pode parar Abraça a visão, pano abraça a vala Vocês querem me comparar, tentaram me parar Te executo com lença e a nossa sensação O jogo virou de um tempo pra cá Eu atiro sem nem mirar Falta a união, já foi invisível Me tornei visível, me sinto invencível Quase imbatível no meu conversível Que ela me chupando, borrando seu rível Caralho Eu sou diamante direto da lama Espanjando o brilho que eles tentaram buscar Fui super contestado tipo para que eu roubar-me Se hoje eu faço chuva e grana esses lá que pira Eu sou diamante direto da lama Espanjando o brilho que eles tentaram buscar Fui super contestado tipo para que eu roubar-me Se hoje eu faço chuva e grana esses lá que pira A banca record A banca record Tá ligado Eu achei o som bom Observação Caralho da paz Veio com flowzão filha da puta Pode falar a palavra no meu youtube agora Gaspar? Pode Então é isso ai Caralho que flowzão filha da puta mané Caralho gastou Azimuth Esse bagulho é do beat ai Eu gostei ó Boa beatzão Porra Azimuth Tu não tá porra só Vamos criando um beat Tô ficando boladão contigo Azimuth Não vai resolver essa parada ai Mano Caralho gastou também Pereira gastou Fica borrando glória das mulheres filha da puta Esse bagulho tá errado O som ficou pesado Máximo respeito Invencível da banca Vejam o que vocês acharam Deixa o like de vocês Tem